Música Uma das tecnologias aplicadas pela Embrapa Cocais, em convênio com a Prefeitura de Urbano Santos, no Maranhão, é o consórcio rotacionado para inovação na agricultura familiar, o CRIAF. As técnicas diversificam e aumentam a produtividade e a qualidade dos alimentos produzidos. É o que vamos ver agora no quadro Janela Rural. Música Tecnologia da Embrapa está trazendo mais segurança alimentar, renda e qualidade de vida a produtores do interior do Maranhão. É o CRIAF, consórcio rotacionado para inovação na agricultura familiar, desenvolvido pelo analista da Embrapa Cocais, Carlos Santiago. A tecnologia aplica os conhecimentos gerados pela Embrapa na realidade da agricultura familiar do Maranhão. O sistema faz o consórcio e a rotação de quatro culturas principais, arroz, feijão calpi, mandioca e milho. Essa prática intensifica o uso da terra com sustentabilidade, conservação e manejo adequados do solo e ainda diversifica e aumenta a produtividade e a qualidade dos alimentos produzidos. O CRIAF consiste em organizar a diversificação produtiva da família em faixas, separando as culturas de forma que não haja competição entre elas por nutrientes, água, luz e espaço. A gente faz um trabalho junto com a comunidade e com os técnicos da região, desde a escolha da área até o preparo do solo, a fertilização da terra, o plantio de todas as lavouras, é o aprender fazendo. A gente traz a comunidade para dentro da lavoura, os produtores e os técnicos e faz o empoderamento deles. Eles vão conhecendo a tecnologia, implantando ela junto com o técnico da Embrapa que acompanha e recebendo todo o conhecimento a respeito dessa tecnologia. Eles vão acompanhar o plantio, o manejo, a pré-colheita, a colheita e tem orientações inclusive de pós-colheita, de como armazenar, de como consumir, como comercializar esses materiais. A gente termina com um dia de campo, onde chama toda a comunidade, os envolvidos na cadeia produtiva desses cereais e tubérculo. E aqui a gente transmite o gran finale, transmite todas as informações sobre essa tecnologia. A média de produtividade de arroz no estado do Maranhão é de 1.300 kg por hectare, 1.350 kg. No Criafe nós atingimos com a cultura do arroz, por exemplo, 3.000, 3.500 kg por hectare. Estamos falando de arroz de terras altas. O milho, por exemplo, a média de produtividade do estado do Maranhão é em torno de 3.500 kg por hectare. A agricultura familiar é bem mais baixa ainda. E no sistema do Criafe a gente atinge 6.500 kg por hectare. Então, assim, é uma expressão muito grande de produtividade que o produtor atinge utilizando essas tecnologias. A importância dessa inovação tecnológica no Maranhão é a baixa eficiência do produtor familiar. Existe um abismo muito grande entre um produtor empresarial, um produtor do agronegócio, para o produtor pequeno. Por quê? Porque o produtor pequeno não consegue adotar a tecnologia dentro da sua propriedade. Ele fica aquém disso tudo, fazendo uma agricultura muito empírica. E aqui dentro do Criafe nós usamos os princípios dos grandes produtores, dos produtores empresariais. Nós trazemos a tecnologia de adubação, a tecnologia de manejo de ervas daninhas, de manejo de pragas, de manejo de doenças para a pequena propriedade. E o produtor pequeno pode, assim, diminuir essa distância tão grande, esse abismo, e alcançar patamares de produtividade no mesmo nível dos grandes produtores. O consórcio rotacionado para inovação na agricultura familiar é uma das tecnologias aplicadas pela Embrapa Cocás por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Urbano Santos para melhorar as práticas dos agricultores familiares do município. Entre os povoados de Urbano Santos que implantaram a tecnologia estão Mato Grande, Cajazeiras, Mata dos Ferreiras, Laranjeiras e Mangabeirinha. O processo de parceria com a Embrapa se deu pela necessidade do município de ter tecnologia, de trazer conhecimento para o nosso lavrador. O nosso povo fazia muita roça no toco e não conhecia as inovações, as tecnologias, o trabalho mecanizado, e a Embrapa trouxe esse conhecimento para nós. É uma parceria que ajuda os produtores rurais, principalmente os agricultores familiares. E essa parceria tem sido muito feliz. Os criatos estão implantados em sete comunidades rurais. E a gente quer expandir para toda a zona rural, porque o lavrador quando ele vai para o dia de campo, que ele aprende a tecnologia, as inovações, eles querem levar para a comunidade deles. Então a gente está sempre fazendo essa rotação entre as comunidades para expandir o máximo possível os conhecimentos da Embrapa e o dia de campo para o lavrador. A vida do homem do campo melhorou porque ele está produzindo mais, consequentemente ele tem para comer com sua família e para vender. Atualmente a prefeitura absorve uma parte para a merenda escolar, 30% dos recursos destinados à merenda escolar já são adquiridos e comprados no município da agricultura familiar. E também o mercado municipal, que antes era abastecido com muita coisa de fora, verdura principalmente, hoje já se abastece com a agricultura familiar local. A adoção das técnicas do CRIAF propiciaram a redução do desmatamento e da carga de atividades sobre os produtores. Em alguns povoados, o sistema está associado à tecnologia dos alimentos biofortificados. A transferência da tecnologia do CRIAF, consórcio rotacionado de inovação para a agricultura familiar, é feita pela Embrapa Cocás diretamente nas comunidades, com a participação dos produtores e técnicos. Em alguns casos, o sistema está associado à tecnologia dos alimentos biofortificados, como as cultivares de feijão calpi BRS aracê e BRS tumucumaki, milho BRS 4104, macaxeira BRS dourada e BRS jari e batata doce buregar. A biofortificação é uma técnica de melhoramento genético natural, que aumenta o teor de beta-caroteno, precursor da vitamina A, ferro e zinco. Os cultivos biofortificados seguem a mesma forma de plantio das culturas tradicionais, possuem alta qualidade nutricional, aliada a ótimas produtividades. A parceria da Embrapa no município de Urbano Santo melhorou bastante no que diz respeito à agricultura familiar na sua produção agrícola. Tem tido bastante resultados positivos nessa transferência de tecnologia a Embrapa e a Secretaria de Agricultura de Urbano Santo. Trabalhamos na questão da orientação no trabalho de campo, na escultura de sobresistência, arroz, milho, feijão e mandioca. Orientamos no espaçamento, no plantio, na adubação, na manutenção de limpeza. Isso tem dado bastantes resultados positivos. Os agricultores estão bastante satisfeitos com esse trabalho que vem sendo realizado no nosso município de Urbano Santos. O biofortificado é novo para nós. Começou há um ano atrás e nós estamos introduzindo nas comunidades rurais do nosso município, da agricultura familiar. Mas está sendo muito bem aceito pelos agricultores. São produtos que já têm resultados positivos. Tanto o milho quanto o feijão, a batata, o biofortificado. E a nossa ideia, Urbano Santo mesmo, assim como secretário da agricultura e técnico também aqui, prefeitura e tudo, é ampliar todo esse produto no município. Porque a ideia é, futuramente, a gente colocar na merenda escolar. O CRIAF, ele está conosco aqui em Urbano Santos desde 2016 e só tem melhorado a qualidade da nossa agricultura familiar. Principalmente em relação à produtividade, né? Qualidade e produtividade dos campos. Nós temos incluído também os alimentos biofortificados, né? Desde 2017 já, incluindo a batata doce, a macaxeira biofortificada, o feijão biofortificado, o milho biofortificado. Buscando essa qualidade nutricional. E a Embrapa, ela vem sempre complementar esse trabalho diário que a gente tem, porque a agricultura, ela é uma descoberta no dia a dia, né? Mas a pesquisa, ela vem garantir essa qualidade de produção e tirar aquele trabalho tão pesado do agricultor e ele produzir muito melhor e de forma mais leve. A adoção das técnicas do CRIAF tem propiciado ainda a redução da carga de trabalho dos produtores e do desmatamento em municípios maranhenses que adotam a tecnologia. Os produtores também relatam melhoria da renda e da qualidade de vida. Foi uma diferença muito grande. Diferença grande. Até porque começa logo de limpar na capina. Nossa planta, a tradição que a gente era acostumado a fazer era mais largo. Tinha espaço para o mato sair. A gente não adubava. Então, no caso, aqui ninguém não gastou nada em capina. Ninguém não capinou. Muito pouco. Aí, se fosse na tradição que nós fazíamos, só na capina nós íamos gastar o quê? 600 reais. Então, aí o lucro ia sair bem pouco para a gente. Ia sair bem pouco e a gente não ganhava nada. E aqui hoje nós estamos, foi vendido já uns 200 molhos de feijão a 4 reais. Então, nós já começamos a botar um troco no bolso. A quanto aí um tanto de ano que a gente trabalha, a gente não tinha isso. A minha vida melhorou muito. Até porque eu sou um pai de família, nove filhos. Então, esse tanto de filhos que eu tenho, é por isso que faz eu correr atrás de tecnologia. Melhorou 100%. A Embrapa trouxe para nós essa questão de mudanças. Foi uma questão que, foi um lado que nos modificou. Trouxe a nossa mudança de vida. É melhor, está sendo melhor. Porque antes a gente não tinha, não sabia como produzir. Não tinha técnica de produção. Então, a técnica nossa de produção era o estilo de plantar todo mundo junto. Plantar tudo junto. Mandiva, arroz, feijão. Era o milho. E hoje não. Hoje a gente já tem outro modo de plantar. Já tem outro, a gente já planta dessa forma. Que é cada produto, cada material em seu devido lugar. Aí a adubação pega melhor. Então, a gente teve, com certeza, a gente está tendo um êxodo melhor na questão de produção. Os produtos cultivados no Criafe do povoado Supapinho, em Lima Campos, são vendidos para o programa de aquisição de alimentos, para serem consumidos por pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Os alimentos também são destinados à merenda escolar e feiras da região. Nós já colocamos na merenda escolar e a aceitação por parte das crianças, que fazem parte da educação do nosso município, estão gostando bastante e sempre pedindo a gente, traz milho verde, traz milho verde, porque nós estamos gostando do produto. É gostoso, é gostoso e tem uma atração muito grande. O sistema do consórcio rotacionado para inovações na agricultura familiar Criafe é uma das alternativas de grande importância para o nosso município e para a agricultura familiar no município de Lima Campos. Na Ceasa, as maiores elevações de preços foram verificadas no repolho verde, vendido a R$ 1,11 o quilo, alta de 23,33%. E na batata inglesa, o quilo vendido a R$ 3,60, com alta de 20%. As maiores quedas foram verificadas no molho da couve, vendido a R$ 1,25, com queda de 25,15%. E no brócolis, vendido a R$ 3,33 a unidade, com redução de 11,20%. No próximo bloco, tem a receita da semana. Aprenda a fazer uma deliciosa cuca cremosa de nozes. Não perca! Aprenda a fazer uma deliciosa cuca cremosa de nozes. Aprenda a fazer uma deliciosa cuca cremosa de nozes. A CIDADE NO BRASIL